Tinha uma churrasseira que o dono dava comida para ele. Ele comia churrasquinhos dele, batatinha frita e tal, e assim vivemos em Porto Alegre. E era chamado Joãozinho. Tinha uma turma da Lambreta, que eu frequentava, e o Joãozinho estava sempre por lá. Ele tocava no Clube do Comércio, no Leopoldina, mas ele já era difícil. Uma vez no Clube do Comércio, ele interrompeu o concerto, porque estavam fazendo barulho, pegou o violão e foi embora. Nem recebeu o cachê. Mas tu conheceste a arquiduquesa quando tu estavas no Júlio de Castilhos, foi antes da Varig, foi antes da Medicina. Depois de aposentado em Medicina, tu foste escrever o livro. Ficaste quanto tempo? 50 anos. 50 anos. E por que agora tu estás... Eu não sabia como escrever. Eu consultei vários escritores, ou assiste o lixo, ou assiste o Brasil. Aliás, o seu lixo faz a orelha do teu livro. O Valmão Santos dizia, como é que eu vou escrever essa história? Ele me dava ideias maravilhosas. Só que eu não sou romancista, meu gênero é um ensaio. O romancista é outra coisa. É muito mais capacidade, muito mais erudição, muito mais pesquisa. Ou o Chorix, o Assis do Brasil, para escrever um romance, eles fazem anos de pesquisa minuciosa. Vão a Paris, vão a Buenos Aires, vão a Viena, para pesquisar em loco. E eu não tenho mais tempo para isso. E nem o meu gênero. O meu gênero é ensaio. Eu gosto de escrever ensaio. Mas tu tens uma boa pesquisa. Inclusive, tu tens fotos da arquiduquesa jovem. Sim, sim. Não. Em Buenos Aires, descobri Santo Carlista, que me deram o endereço de uma neta da arquiduquesa em Madrid. Eu escrevi para ela, e ela me mandou as fotografias que tem nesse livro, toda essa neta dela de Madrid. Ela já recebeu, eu mandei cinco, seis exemplais do livro. No final, até eu agradeço. Eu agradeço a ela e quem colaborou no livro. Um deles foi o Milton Matos, escreveu um texto muito bom. Escreveu, e aqui eu agradeço. A advogada Elé de Antônio Lunardão foi advogada arquiduquesa, que quebrou alguns galhos para ela. E que acabou comprando, depois que ela saiu da pensão, com a morte do esposo do pianista, o que sobrava de dinheirinho era comprar um casebre na rua Minas Gerais, em Niterói. Comprou esse casebre através desse advogado que ajudou muito ela, em memória, faleceu, o Elé de Antônio Lunardão. Então eu agradeço a ele. Ao historiador Jorge Charles de Orléans Alonçon, que é um amigo dela, que sempre foi amigo, também é nobre, de 179, e é um professor de história aqui de Porto Alegre, vivo, lúcido, com 87 anos. A jornalista Nubes Silveira de Aéreo Porto me deram umas dicas de como entrevistar as pessoas. E a senhora Pilar Orlando Burbão Habsburgo, neta da arquiduquesa Maria Antônia, residente em Madrid. E por fim, ao arquiteto Milton Matos, que escreveu um texto muito bom, porque ele conheceu a arquiduquesa. E por fim, ao centro carlista do Buenos Aires. Foram as pessoas e as organizações que me ajudaram a escrever. E essa pesquisa que te levou ao início da história, a este baile, quando ela tinha 13 anos e o pianista dançou com ela, como é que tu chegaste nesses dados? No jornal, nos jornais de Viena, que o Pérez Sucre, Maril Delos, mostrou. Era em alemão. O meu colega de consultório, alemãozinho, ele falava alemão, razoavelmente. De consultório? De consultório ou de pensão? Não, ele era colega de pensão. Nós dois estudávamos no júri, ele fazia o clássico e eu fazia o científico. E ele de alemão. Então, quando o Pérez Sucre mostrou os jornais falando do concerto dele em Viena, ele falava do concerto dele e tal. E ele, o Pérez Sucre, nos contou a história de por que ele foi tocar no Palácio Xembrun e o que aconteceu, como ele conheceu a arquiduquesa nesse bairro e tal. Pois é, agora eu quero saber o seguinte, se fosse para o Júlio, tu estudaste científico, se fosse para o científico, a gente tinha que optar entre o científico e o clássico, porque eram as humanas. Sim. Tu escolheste o científico, o que será que tu estavas pensando em fazer? Vais me contar no próximo segmento, está certo? Muito bem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Franklin Cunha. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br ou então pelo Facebook, estamos lá. Franklin, se tu vós te fazer científico no Júlio, e quem passa pelo Júlio sempre tem um espaço aqui para falar no Julinho, como é que foi a experiência. O que tu pretendias fazer depois? Medicina. Ah, de cara? Porque eu tinha um irmão médico, tá? Um irmão médico, recém-formado, trabalhava muito, operava, fazia parços, fazia cirurgia ginecológica, atendia consultório, hospital, etc. Eu precisava de um ajudante. Bom, terminado o científico, eu tinha que fazer o serviço militar. E eu não vou botar fuzil no ombro e marchar 18 quilômetros e dormir em buraco, o cara tem cava no exército, assim, né? Para acampar tem que fazer um buraco para dormir lá dentro. Pelo menos se diziam que era assim. Aí apareceu esse anúncio no jornal que a escola Varig da Aeronáutica Evo Aérea estava aberta para formar pilotos, ao brevê, formar pilotos. E que, terminado esse curso, equivalia ao serviço militar. Aí, em vez de sair, quem fazia o CPR saia como oficiado da reserva do exército. E quem fazia o brevê, fazia as correntes da Varig como oficiado da reserva da aeronáutica. Então, eu vou lá para a Varig, em vez de ficar num quartel, eu vou lá para a Varig. Bom, o cursinho durou dois anos, tá? Muito bom, maravilhoso, os aviões... Tinha algum pré-requisito, não? Não, a idade e o curso científico. Um curso científico ou clássico, só isso. Fiz um exame, um exame psicotécnico, que foi muito rigoroso, um exame teórico e tal. E aí, terminada a escolinha da Varig, que eu, com o brevê, fiz a proposta amanecer na Varig, que já como piloto, um bom ordenado na época, um bom ordenado. A Varig era muito bem estruturada. O velho Huberta Vivo era um motor. O velho trabalhava incansavelmente, dia e noite, não tirava férias. Esse dia eu fui lá num busto que tem, o velho Huberta, lá no antigo do Porto São João, tem um busto lá, uma pedra. Eu fui olhar, o Huberta morreu com 56 anos. Mas ele era uma marca de trabalho, o velho Huberta não tirava férias. Bom, então, terminada a escolinha da Varig, me ofereceram para trabalhar. Bom, bom ordenado, bom conhecer o Brasil e o mundo, tudo bem. Era só o Brasil, então? Ou tu já poste para o Internacional? Brasil, e em seguida, eu fiquei como segundo piloto. Tinha que aprender a manejar os avanços maiores. Depois eu entrei como piloto. Aí depois, comandante. Depois que eu tinha que fazer um outro exame, mas depois de três ou quatro anos de voo, uma hora de voo, fazer um outro exame aqui no Rio, para ele tirar a carteira de linha aérea, chamava-se, comandante. Aí é outra história. E aí, bom, ordenado, viajando, conhecendo o Rio, São Paulo, Buenos Aires, Montevideo, Belém, São Luís, a terra da Paola. E eles, bom, e ganhando um monte de dinheiro, e com 22 anos de idade, minha filha, o cara não pensa... Pois é, e era um charme, né? Vocês namoraram quem quiseram, né? Bom, porque eles sabiam que a gente, que o piloto era, ganhava bem. Era um status social, né? E que era, na época, uma profissão muito almejada. Muita gente, muitos colegas, amigos, tentaram entrar para a VARIC e não conseguiam. Porque o exame era muito rigoroso, de visão, de audição, testes psicológicos, testes psiconétricos. Não era fácil entrar, assim, na VARIC. E era muito rigoroso, mas também se tratavam bem, né? E aí eu fiquei dois anos de escolinha, mais cinco, voando, e fiquei sete anos na VARIC. Pois é, e como é que tu pegaste o auge da VARIC? O auge, ó. Ganhando dinheiro, tendo prestígio, vocês eram recebidos em todos os lugares, quer dizer, o comandante chegou, era uma coisa, as pessoas faziam reverência. Como é que tu largaste tudo isso? O negócio é o seguinte, no fim, eu realmente... Comecei a pensar no futuro, em casamento e tudo, né? Tu já tinha namorada? Tinha várias. Não, mas namorada a ponto de pensar em casamento? Pensava em casamento sempre. Com todas? Mas tu era um guri ainda. Se eu não pensava, elas pensavam. Tu era um guri, tu tinha 29 anos quando tu largaste a VARIC. É, isso aí, isso aí, não tinha, não tinha, tinha realmente 26 para 27 anos quando eu saí da VARIC. E já estava pensando em casamento, em futuro? Não, acho que... Olha, as piores bobagens que a gente faz nessa idade, o fim da adolescência, início da maturidade, a pior bobagem do mundo que a gente faz nessa idade, inclusive uma delas é casar, precocemente, não é? Bom, e aí, e meu irmão continuava, disse, ah, isso aí é inseguro, eu conheço um comandante que com 40 anos teve que deixar, teve a hipertensão, teve a vacina de vacina, o outro não sei o quê, e tal, e que futuro tu vai ter? Passe que uma profissão com uma medicina, tu trabalha até 90 anos, querendo, tal, vai, vai, vai. Aí ele me escreveu num cursinho noturno, tá, o cursinho do professor Stenbrook, do professor Atalpa, ao 12 anos, professora Bílio Diniz, de Química. Isso, todos do julho? Todos do julho, tá, lá na rua Uruguai, ele me escreveu, eu estava voando, e eu frequentava o curso regularmente, e estudava, tá, peguei um colega que gostava de estudar muito, para surpresa minha, em fevereiro eu fiz o vestibular, e passei em vestibular. Bom, agora, diante dessa perspectiva, eu tenho um médico, tenho uma profissão, vamos dizer, que me dá mais segurança para o futuro, embora eu vá penar um pouquinho no começo, e eu pedi, pedi, eu afirmo, eu fiquei mais um ano trabalhando a vários serviços de proteção, eu vou, tá, eles me davam licença para sair, para assistir a aula, gente muito, muito, muito boa para mim, não posso me queixar. E aí, depois de um ano, eu entrei em acordo, me pagaram o que tinha que pagar, e tal, e eu segui na medicina. Então, realmente, a partir do segundo ano em medicina, que eu realmente comecei a só pensar em medicina. E nunca te arrependeste? E abandonei a aviação. Nunca te arrependeste? Abandonei a aviação, não, porque eu sonho até hoje de estar pilotando. 50 anos, 60, eu sonho até hoje de estar pilotando. E esses dias, eu pilotei, fui daqui a Rio Grande pilotando um bimotor, um Piper Apache de um amigo meu, o doutor Vadir Borges, tá, o avião não está aí em Dourado, no aeroclube de Sanopoldo. Eles vão dar uma volta, eu disse, vó, Rio Grande, tá, então vamos lá. Chegou na cabeceira da pista e disse, decola, guri. E eu decolei e fui até Rio Grande. E a emoção? E a emoção? E a emoção fantástica. E sabe o que ele me disse? Você está com os reflexos super feitos. Incrível, realmente, não posar ou não poseia, porque é uma situação mais complicada. Bom. Mas tu fizeste medicina e tu tivesse que largar aquele emprego bem remunerado? É. E ficaste sobrevivendo como? Bom, primeiro eu fiquei com a indenização da Vairi, tá. Que foi uma boa indenização? Foi bastante boa, tá. Posso me queixar. Até o quarto ano, eu acho que eu morava com meus pais, né. E depois, no quarto ano, eu fiz concursos para enfermeiros. Ah. Passei e passei a ser enfermeiro de São Pedro. Bárbaro. Hospital de São Pedro. Que experiência. É que eu imagino um enfermeiro de Hospital de São Pedro. A psiquiatria não te seduziu nunca? Como? A psiquiatria. Tu fizesse estágio? Fossem enfermeiro? Não, não, não. Não, eu tinha excelentes colegas psiquiatras lá, mas eu queria mesmo fazer ginecologia e obstetriz, porque minha irmã fazia isso e eu estava me preparando para trabalhar com ele. Uh. A psiquiatria.